A Polícia Rodoviária Estadual divulgou um pré-balanço da Operação Fim de Ano. O excesso de velocidade e o desrespeito à sinalização de trânsito são as infrações mais cometidas. Serão 31 dias de fiscalização para prevenir e reduzir infrações cometidas por condutores goianos. De acordo com a Polícia, o excesso de velocidade e o desrespeito à sinalização de trânsito são as infrações mais cometidas nas rodovias. A PRE tem intensificado a fiscalização nas barreiras rodoviárias e em pontos estratégicos com altos índices de acidentes. Nosso policiamento está nas rodovias estaduais de todo o Estado, garantindo a permanência, fazendo o nosso serviço preventivo, que é Operação Presença. E com isso, conseguimos coibir algumas ações delituosas dos transeuntes das nossas rodovias. Neste feriado de Natal, nos dias 24 e 25, foram registrados um acidente sem vítima, seis acidentes com vítimas lesionadas, três acidentes fatais com três óbitos e dez pessoas ficaram feridas. Além dos acidentes, dois foragidos foram recapturados, um flagrante de embriaguez, 705 gramas de drogas apreendidas, 334 comprimidos de êxtase também foram recolhidos. De ontem para hoje, foram dois flagrantes de embriaguez. Um veículo foi recuperado e um foragido recapturado. Vai pegar a estrada, sair para fazer uso das rodovias estaduais, ver as questões de combustível suficiente para chegar ao destino, condições principalmente de pneus nesse período chuvoso, né? Porque nós temos aí a incidência de alguns espelhos d'água em alguns locais e os pneus não estando em condições favoráveis, podem suscitar a questão da águaplanagem, que vai gerar uma saída de pista. E mesmo com esses registros negativos, tem motorista que faz sua parte, como a Tainara, que procura sempre fazer uma viagem segura. Não ultrapassar a velocidade, né? Ter muito cuidado com ultrapassagem, que é muito perigoso. E o que a gente vê na estrada é muita irresponsabilidade. A gente vê o pessoal bebendo, dirigindo e eu fico... O pessoal também cola muito nas ultrapassagens, eu acho muito arriscado, muito perigoso. Eu faço a minha parte. Eu faço a minha parte.